Já que vocês perderam, então toma É, é, é Elka do Martins Bebê Oi, eu quero ouvir assim Vem, morena e satisfazer o preto aqui Vem, 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 morena e satisfazer o preto 15 minutos de sentado, faço você se iludir 15 minutos de sentado, faço você se iludir Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou o iPhone e cá Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou o iPhone e cá Agora tu deu Ralhar, virei um 5, 7, tô roubando cora Da bandida, do match, match, daqui que ela desce Ai, match, match, match Na sentada que ela desce Ai, match, match, match Ai, agora fudeu Virei um 5, 8, tô roubando cora Da bandida, do match, daqui que ela desce Ai, match, match, match Pro KM ela desce Ai, match, match, match Ai, match, 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 match Amor Ai, match, match, match Vem com a trampa do tubarão Vem com a trampa, vem com a trampa, vem com a trampa Vem com a rir, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar pau, toma 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 pau Não ponho o beat descendo do chão, bebê E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai se esquecer Todas as posições é que você vai enlouquecer Que eu vou te empurrando e tu vai empinando o rabo Fica, fica, fica ligado, fica, fica, fica de lado Que eu vou te empurrando e tu vai empinando o rabo Essa que o KM fez vai pra todas as meninas Sentando e me xeracão, quicando e quicando e me xeracinha Sentando e me xeracão, quicando e quicando e me xeracinha Sentando e me xeracão Eu tô no banho, eu tô na praia envolvida Ela finge que não me gosta de bandido Você sarra na buceta no peito da glock Tu quer dar pra o KM só porque tá foda Eu tô no banho, eu tô na praia envolvida Ela finge que não me gosta de bandido Quer sarra na buceta no peito da glock Tu quer dar pra o KM porque nós tá foda Vai sarra na peça, vai sarra no trem Vai sarra na peça, vai sarra no trem Não quer foder com o KM porque nós só faz nenê Tu quer sarra na peça, vai Toma! É, Chelsea, o no beat O filme da Bob saiu e ela só quer os quem Quem tem dinheiro, quem tem carro e vive bem Joga pra tropa nos quem, vai Joga pra tropa nos quem, quem tem dinheiro Quem tem carro, moto, ancha e vive bem Joga pra tropa nos quem, joga Joga pra tropa nos quem, quem tem dinheiro Moto, ancha, carro, quadro e sigo também Eu sou um moleque cruel Já levei várias da cama Mas sempre tem aquelas que o coração da nossa Quadrão, entro com a fiel É tesão de sentimento Mas novinha da pista É só tesão de maldito Ai, 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 ai É pra quem não tá roubido Ai, 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 ai Hoje, Bobon Sinico Ai, 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 ai Eu quero fugir contigo Ai, 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 ai Hoje, Bobon Hoje, joga pro Corolla, joga pro Corolla Joga pro Corolla, porra da sorte Joga pro Corolla, joga pro Corolla Joga pro Corolla, porra da sorte Joga pro Corolla, joga pro Corolla Joga pro Corolla, porra da sorte Vai novinha, joga porra Balança, esquece